Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de maquiagem diária. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde desinscrever-se. Ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades da Idade Aquênica e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E faça com que a família da Idade Aquênica seja cada vez mais representativa aqui no Youtube, certo? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha maquiagem de dia a dia. Sim, a maquiagem que eu tô usando todos os dias, desde o ano passado, desde que a gente entrou em pandemia, certo? É uma maquiagem básica, simples, que vai super bem pra quem vai fazer videochamada, pra teleestudo, teletrabalho ou até pra você se virar no dia a dia, certo? E eu mostrei pra vocês o passo a passo, tá? Então, se você quer saber como eu fiz a maquiagem que eu tô usando no dia a dia, que inclusive é essa aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Pra pele, eu usei apenas o corretivo da Panvel, mas pode ser qualquer corretivo, tá? E a minha cor aqui é o bege claro, tá? Eu usei nas olheiras e aonde mais eu precisava pra uniformizar o tom da pele mesmo. Então, não... Não... Fiz uma camada grossa de pigmento. Eu não fiz uma camada grossa, sabe? De pigmento pra tampar tudo. Só uniformizei mesmo o tom da pele. Tá? Essa foi a primeira parte da maquiagem. Aí, depois, eu fiz o contorno. Usando também um pó facial da Panvel. Esse aqui é na cor Deje Natural 3. Tá? Tá? E eu usei aqui pra fazer basicamente o contorno. Tá? Como ele é dois tons acima da minha pele, do tom da minha pele, eu posso usar ele como contorno. Então, eu marquei as maçãs. Marquei a testa de lado. Tá? Eu fiz o contorno do meu rosto. Tá? Faça o seu como for melhor pra você. Certo? Mas eu marquei a testa de lado. Marquei o nariz. E marquei mandíbula. Tá? E eu gosto de usar pó facial pra fazer isso. Porque ele esfuma bem. Então, pra mim, é muito mais fácil. Do que usar pó de contorno mesmo. Tá? E eu acho que pra essa maquiagem fica mais natural também. Aí, depois eu fui pro blush. Tá? Que eu também tô usando da Panvel. Tá? Esse aqui é o blush pêssego. Gente, esse vídeo não é patrocinado pela Panvel. Tá? É que os produtos da Panvel tem uma ótima qualidade e um ótimo preço também. Então, por isso que eu uso os produtos da Panvel no meu dia a dia. Tá? Eu não uso maquiagem cara no meu dia a dia. Tá? Pra ficar em casa. Pra... Pra ficar em casa. Pra coisas mais básicas. Eu não uso maquiagem cara. Tá? Eu uso maquiagem barata. E a maquiagem mais barata que eu tenho na minha coleção são as da Panvel. Por isso que eu tô mostrando aqui o que eu uso real, oficial no meu dia a dia. Certo? Bom, esse blush aqui, ele tem uma cor pêssego, como eu falei pra vocês. E ele é um blush iluminado. Tá? Ou seja, ele é um... Ele tem partículas de brilho. Tá? Ele deixa um glow iluminado na pele. Tá? Não é... Não é glitter, tá? É glow mesmo. Então... Por isso que eu gosto de usar ele no meu dia a dia. Certo? E eu aplico nas maçãs do rosto. E a sujeirinha que sobra no pincel, eu passo no nariz. Tá? Pra fazer aquele... Aquele sun kiss. Tá? Bom, agora chegou a hora do iluminador. E pro iluminador, eu tô usando o iluminador Stick. Que é esse aqui da Zanf. Todos os produtos que eu mostrei até agora pra vocês são cruelty free. E todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês ainda, também são cruelty free. Então, sem crueldade animal aqui. Bom, eu uso esse iluminador Stick aqui nas minhas maquiagens naturais, tá? Ele é na cor 6. Um pouco acima do meu tom de pele, tá? Mas eu gosto do efeito que dá. Quase não aparece o tom quando você esfuma. E ele é assim, tá? Bom, como eu apliquei ele? Eu apliquei ele nos pontos altos da maçã. Onde eu aplico o iluminador de... Onde eu aplico o iluminador normalmente, tá? Ponto alto da maçã. A... Cana do nariz. E acima da testa, tá? E aí eu esfumei com o pincel que eu esfumo a base, né? Que eu esfumo corretivo, no caso. Então, fui passando por cima, assim, esfumando. Certo? Não tem segredo. É simples, é fácil de fazer. Certo? Certo? Agora, a gente vai pra sobrancelhas. Pra sobrancelhas eu tô usando esse duo da... Da Pondel. Ele é na cor ouro. É um duo de sombras. Sim, duo de sombras. E aí eu uso esse marrom como preenchedor de sobrancelhas. Tá? E aí eu vou com o pincel de sobrancelhas, também da Pondel Makeup. Vou usando... Vou preenchendo... Vou preenchendo aonde eu tenho falha. Tá? A minha sobrancelha agora não tá mais tão falhada como era antigamente. E ela tá mais normal, assim, sabe? Eu prefiro a minha sobrancelha natural. Então, eu não preencho ela completamente. Eu só arrumo as falhas e penteio. Tá? Então, é isso que eu faço com esse duo. E a parte dourada, eu aplico na pálpebra. E também aplico como iluminador em pó. Sim, eu aplico essa parte douradinha aqui, que não é muito dourada. Eu aplico ela onde eu apliquei o iluminador da Zanf. Então, eu vou passando ela por cima do iluminador da Zanf. Tá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto